Oi, gente! Bom dia, bom dia! Tudo bem com vocês? Tudo na parte do Senhor, hein? Espero que sim, né? Comigo tá tudo bem? Pra você que é novo aqui no canal, que não me conhece, prazer, eu me chamo Densiane, tá bom? Sejam todos bem-vindos a esse canal, abençoado. Bom, gente, acabei de finalizar um vídeo aqui das nossas compras, né? E agora a gente vai guardar nossas compras. Então, eu dou a limpada nesse armário, gente, ó, misericórdia. Olha só isso, que bagunça! Ai, meu Deus! Olha isso, gente! Fecha! Tem que dar uma organizada aqui pra nós guardar nossa comprinha, amém? Então, é isso. Vou gravar pra vocês aí, espero que vocês gostem, tá bom? Te convido a se inscrever no canal, se todo mundo é nosso inscrito, deixa seu like aqui, é muito importante pra fortalecer o canal. Me segue no Instagram lá, tá bom? Me chama lá pra nós conversar um pouquinho. E é isso, gente, espero que vocês gostem desse vídeo de organização, guardando nossas comprinhas. Mas desde já eu quero avisar, tá, gente? É tudo simples, né? Mas glória a Deus, glória a Deus pelo alimento. Amém? Ô, glória. Obrigada, senhor, obrigada. Bora! Bom, gente, vou começar limpando aqui, pra depois a gente trazer as compras, né? Senão eu vou juntar tudo aqui e não ter como matar. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E é isso, gente Obrigada a todos pelo carinho Tá bom? Não se esqueça de deixar o like Me segue no Instagram E esse foi o nosso vídeo de hoje Tá bom? Um beijo, um abraço Para todos Eu amo vocês não majors Tchau!